Olá pessoal, bom dia! Aqui é a Natália Mamedi, nós estamos aqui em Colônia, na Alemanha, no último dia de feira da Anuga. E hoje eu estou conversando com a Gabriela Cioba, da Forno de Minas, que fica em Minas Gerais. E é um dos queijos de sucesso, muito conhecidos aí no ramo da exportação, que é a Forno de Minas que começou a exportar o pão de queijo. Não é, Gabriela? Então é um grande prazer ter você aqui, muito obrigada por me ceder um pouquinho do seu tempo, antes da gente dar início aí no nosso último dia de feira. Eu queria entender um pouquinho mais o histórico da Forno de Minas, você pode contar pra gente um pouquinho o que você faz primeiramente, quais são suas atribuições na Forno de Minas, e dar um breve histórico da empresa, quantos anos que ela já existe. Certo. Bom, meu nome é Gabriela, também queria agradecer a oportunidade de contar um pouquinho do queijo da Forno. Eu sou gerente de exportação. A Forno de Minas, ela exporta, é uma empresa que começou em 1990, e desde 1998 a Forno de Minas já exporta para os Estados Unidos, é o principal mercado fora do Brasil. É uma empresa familiar, né, que começou com a dona Dalva e seus dois filhos, fazendo pão de queijo na sua casa, começou a congelar, vender inicialmente dentro de Belo Horizonte, e o negócio deu certo, tanto é que hoje a gente é a maior fábrica de pão de queijo do Brasil, né, e não dizer do mundo, porque pão de queijo é um produto muito nacional. Hoje a gente já exporta para 18 países, né, a gente começou nos Estados Unidos, tem uma comunidade brasileira muito grande que ajudou muito na divulgação desse produto. Sim, no mercado da saudade, né. No mercado da saudade, que tem um papel muito importante para a gente que tem produto tipicamente brasileiro, mas eu acho que a Forno hoje ela é muito mais do que um produto para matar a saudade, né. A gente começou a trabalhar outras estratégias dentro do mercado internacional, de fazer com que o produto fosse conhecido, fosse degustado, né, pelas comunidades locais de cada mercado. Sim, esse que é o grande segredo, né, Gabriela. A gente entra pelo mercado da saudade, é uma porta de entrada, geralmente, dentro dos países, mas o grande alvo é o público em geral, né. É, com certeza. A gente não pode ficar restrito só ao mercado da saudade. Com certeza. O objetivo das empresas é vender para todo mundo. A gente brinca muito dentro da Forno de Minas que o objetivo é fazer com que o pão de queijo seja um produto mundialmente consumido, mundialmente conhecido, e que ele se torne tão popular quanto a pizza hoje é, quanto o croissant hoje é. E é muito querido, né. É muito querido. Todo mundo gosta. É, assim, acho que a Natália até pode observar alguns dias aqui na feira. Sim, eu estava, estou no estande aqui na frente da Forno de Minas, é muito querido. As pessoas gostam. Isso que é bacana da feira, né, Gabriela. Você fazer a degustação e você ver ali a reação da pessoa no momento da degustação, a aceitação do público, aqui é Nanuga, tem público do mundo inteiro, então você vê na cara da pessoa a aceitação. A reação é muito legal. É muito positiva. Eu acho que isso dá um orgulho para a gente, né. Com certeza, com certeza. É um orgulho nacional por ser um produto nosso, por vocês serem de Minas. Exato. É uma coisa regional ainda. Mas, assim, quais os desafios, não tem nem como a gente elencar aqui todos, mas quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Você está na Forno de Minas há quantos anos? Eu estou desde 2012, sete anos. Já há sete anos. Você já pegou, assim, novos mercados, você conseguiu abrir novos mercados? Quando eu entrei, a gente estava em três mercados, a gente está em 18. Três? Três. Então, você abriu 15 mercados, então você é uma excelente pessoa para dar uma dica para a gente, dicas de quais seriam as maiores dificuldades e quais as dicas que vocês usaram para contornar essas dificuldades, Gabriela. Certo. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que, não pode dar tiro para todo lado, né. Tem que ter foco. A gente tem que ter foco. E como chegar a esse foco, né, como saber quais mercados eu vou trabalhar. Então, tem que entender um pouquinho de distâncias, tanto geográficas quanto culturais, o que aquele mercado tem de similar ao meu mercado, porque o meu produto, ele é muito típico brasileiro. Então, o que eu posso me aproveitar daquele mercado? Vamos supor, na Colômbia, as pessoas têm o costume de comer um pan de bolo, um pan de yucco, que é um produto similar ao que a gente acha. Então, é uma oportunidade, não é um produto que vai ser totalmente desconhecido. Agora, se a minha estratégia é trabalhar um mercado como o Emirados Árabes, por exemplo, eu tenho que buscar uma outra maneira de entrar nesse mercado. Não é através da similaridade de algum produto, se não, talvez, através de uma estratégia de entrada em grandes redes de cafeterias, onde eu vou ter a oportunidade de fazer um café e um pão de queijo e, talvez, oferecer esse pão de queijo como uma degustação. Então, são trabalhos distintos em cada um dos mercados, mas eu acho que tem que ter um foco. Vamos trabalhar primeiro, talvez, a América Latina, que é, proximamente, geograficamente falando, mas, né, tá ali mais próximo da gente. Culturalmente, também, eles têm um entendimento um pouco melhor do que é o Brasil. Então, eu acho que tem alguns pontos que devem ser levados em consideração. Entender se existe algum tipo de concorrência nos mercados. No caso do pão de queijo, a concorrência é sempre indireta, porque é muito difícil existir outro pão de queijo, né, em mercados externos. Mas entender quem que é teu concorrente, se o teu preço vai chegar lá, vai chegar competitivo. E as barreiras que a gente tem, regulatórias, legais, que também são muito importantes de serem entendidas, pra realmente dar esse foco. As adaptações, às vezes, na formulação do produto. Com certeza. Vocês já tiveram, chegaram a ter que fazer algum tipo de adaptação na formulação? A gente teve. E é engraçado que aqui na feira a gente tá entendendo que ela faz sentido, fez sentido, né? E ainda faz. A gente fez pra China, a gente fez um pão de queijo com 40% menos sal, porque o chinês, além dele não estar acostumado a consumir queijo, ele... Tem parmesão no pão de queijo, que é muito salgado. É muito forte, isso. Então, e além do parmesão, tem o sal também. Então, a gente reduziu a quantidade de sal pra adaptar o paladar chinês. E o engraçado que a gente tá percebendo aqui na feira, a gente teve muita visita de coreanos, e os coreanos também têm essa percepção de que o produto é um pouco salgado pro paladar. Então, a gente trouxe aqui pra feira um produto com menos sal, a gente trouxe o tradicional e a gente trouxe um com menos sal também, pra apresentar pra esses potenciais clientes. Geralmente, asiáticos, que tem esse paladar um pouquinho diferente do nosso com relação ao sal. Entendi, que bacana. Então, vocês têm dois tipos de produtos na linha de produção de vocês, de exportação. Isso. Basicamente, isso. A gente tem um com menos sal, mas assim, às vezes algum mercado nos pede, vamos incluir um pouco mais de queijo, quero um produto ainda mais gourmet. Então, a gente consegue adaptar muito à cultura local, ao gosto local. Mas é um desafio, né, Gabriela? É fazer fórmulas diferentes, né, receitas diferentes pra atender diferentes mercados. Vocês que estão aí em vários países, é um desafio muito grande. Com certeza. A questão de embalagem, de entendimento da legislação local, é um desafio. No México, a gente tem um desafio com relação a... Os produtos lácteos do Brasil não podem entrar no México, então a gente tem um produto que é a base, que a gente utiliza, né, queijo, leite, enfim. A gente hoje tem essa barreira no México, então a gente tem que entender bem cada um dos mercados antes de dar um passo de prospecção e visita e entendimento com o mercado. E vocês já estão fazendo tudo isso internamente, no departamento interno de vocês? Essa análise das exigências técnicas, das barreiras, prospecção, vocês fazem isso internamente? Isso, a gente tem um time, né, de qualidade, de P&D, que tem uma equipe de regulatório, que nos ajuda muito nesse entendimento. A gente tem equipe comercial, comercial externo, né, vamos dizer assim, de comércio exterior, que faz essa busca e esse entendimento de prospecção. E, assim, estar em feiras, participar de rodada de negócios. Eu acho que adianta o processo, né? Adianta muito. Até pra gente ter esse entendimento, se o produto é bem aceito, como que é a reação do público. A gente participa muito de eventos, né, junto à PEC, junto ao MAPA. Então, é bem importante a gente estar dentro do mercado, entendendo um pouquinho de como ele funciona. E, bom, vocês foram pioneiros aí, né, no ramo de pão de queijo, na fabricação e exportação de pão de queijo. Você teria alguma dica pra passar pra pequenos e médios empresários que estão começando a exportar, a se internacionalizar? Eu acho que, assim, tem que ter paciência. As coisas não acontecem de uma hora pra outra. O pão de queijo é um produto ainda desconhecido fora, então o nosso desafio foi maior ainda. mas tem que entender do mercado, tem que buscar, fazer uma imersão, ir no mercado antes de qualquer coisa, entender a concorrência e as oportunidades. Não adianta querer exportar sem ter esse primeiro step, esse primeiro passo aí de entendimento de mercado. E que é investimento, né, Gabriela? Que é o investimento. Não adianta também. Precisa fazer certos investimentos e o primeiro deles é a promoção comercial, participar de feiras. Vocês participam de missões também? Missões também, rodadas de negócios, tudo. É muito importante. Só pra fechar, quantas feiras vocês participam por ano? Nossa, esse ano com certeza foram mais de dez. Nossa, dez feiras, pessoal. Então, é muito importante pra quem quer exportar, se lançar, pode falar. Mas pode começar com uma ou duas por ano que tá ótimo. Tá ótimo. Maravilha, Gabriela. Muito obrigada. De nada. A gente agradece muito pelas dicas. A gente tem muito orgulho da Forno de Minas pra ir levando o nome do Brasil e mostrando a nossa marca, a nossa identidade, a marca Brasil, mostrando que a gente tem muitos produtos de qualidade. Muito obrigada. Tchau, tchau.